Não tenhas medo, ouve, é um poema, um misto de oração e feitiço, sem qualquer compromisso. Ouve atentamente, de coração lavado, poderás decorá-lo e rezá-lo ao deitar, ao levantar, ou nas restantes horas de tristeza, na segura certeza de que mal não te faz, pode acontecer que te dê paz.